Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae Equipe Reggae Music DJ Iba Mar Eu me lembro bem É só nós dois E uma linda história Só você e eu E um bom lugar Chegava dentro dos meus olhos Até evitei Não me apaixonar Mas te queremos de uma forma não deu pra negar Mas você se foi e nem disse adeus Eu fiquei louco é mais desesperado Aos poucos preocuposo vendo nosso amor morrer Distância nos afastando eu nada por te fazer Mantenho seu contato salvo no meu telefone Se um dia recair toca no meu interfone As minhas decisões não foram como devia Aos poucos te perdi e te amei nem sabia Uma história linda indo para um triste fim É difícil aceitar não era pra ser assim Na minha mente tá guardado não tem como apagar A lembrança o nosso amor impossível não lembrar Queria me expressar Queria me expressar te explicar e te dizer Que tudo foi verdade ainda gosto de você Mas segue seu caminho e não tente me encontrar Não nego eu fiquei mal só que eu vou superar Não nego eu fiquei mal só que eu vou superar Luciano Cidês, o Moral de Teresina Piauí Ei, não me apaixonar Te queremos de uma forma não deu pra negar Mas você se foi e nem disse adeus Eu fiquei louco é mais desesperado As vezes é melhor ficar só Do que se envolver e no final ser bem pior Estar acompanhado por alguém que vive só Vivendo de aparência que a garganta dá um nó É sempre complicado o fim de relacionamento Só que bem pior é se manter no sofrimento Quanto de você mas não tá fazendo bem Cadê sua promessa de mudar que nunca vem? Cadê sua presença no jantar que nunca tem? E quando você tá parece que não tá Tá sempre ocupada falando no celular Não vou mais te cobrar Não venha me procurar Agora já é tarde não tem como consertar Não nego eu fiquei mal só que eu vou superar Não nego eu fiquei mal só que eu vou superar Eu me lembro bem É só nós dois E uma linda história Só você e eu E um bom lugar Olhava dentro dos meus olhos Até evitei Não me apaixonar Achei querendo de uma forma Não deu pra negar Mas você se foi E nem disse adeus Eu fiquei louco mas vou superar DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Equipe Reggae Music O maior e melhor sistema reggae do Brasil